Pegaê, todos os ingredientes pro bolo fazer Vai ficar bom para valer Eu tô doidinha pra comer Põe o ovo bem aqui O fermento e também leitinho Olha a farinha que vem ver O que de errado pode ter Pedrinho, tem uma moça aqui na farinha Aonde? Eu nem tô vendo Tem uma mais perto Peraê, tem outra moça aqui Onde? Aqui Ai, Pedrinho Ai, Julinha Pode parar de me sujar Bota na panela, vamos bolo terminar Nada tá saindo Farinha coloca Então explica a nossa Vai ficar gostosa Vai, vai Na forma vamos derramar Mamãezinha pode lá no forno colocar Deixa tudo limpinho Eu quebro a bosta Eu desconto topa Então toma agora Ah, ah O bolo vamos lá pegar Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar o seu like E se inscrever no nosso canal Se você ainda não é inscrito Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Adiós Música 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 Música